Música Ah, essas mulheres galuchas Deixaram seus nomes Marcados na história Música Ah, essas mulheres galuchas Passado de lutas Presente de glória Mulheres galuchas Que brilham nos palcos No esporte e nas passarelas Na literatura, política e arte Que são referência Pra todo o país Agora o Rio Grande Tem que acreditar na força De uma mulher Pra governar Ieda, Ieda, Ieda O nosso Rio Grande Precisa mudar Ieda, Ieda, Ieda Seriedade e competência Pra governar Ieda, Ieda, Ieda Trabalho e experiência Pode apostar Ieda, Ieda, Ieda A história do Rio Grande Vai mudar Ieda, Ieda Ieda, Ieda 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 A CIDADE NO BRASIL